O CEMEI Dona Perolina Coelho, no bairro de Onária Rocha, atende 96 crianças de 6 meses a 3 anos de idade, em berçário e maternal, em período integral. Os alunos da unidade receberam os kits de uniformes entregues pela Prefeitura de Itumbiara e a Secretaria Municipal de Educação. Participaram da distribuição o prefeito Johnny Araújo, a secretária de Educação Silvana Fernandes, autoridades, pais e estudantes. Os convidados foram recebidos com apresentações das crianças. Segundo a gestora do CEMEI, Edma Ferreira, os uniformes vão contribuir para as crianças se sentirem pertencentes à comunidade escolar. O prefeito fez uma grande valia em todo o trabalho que ele está fazendo, porque é uma coisa que fica tudo padronizado e identificado às crianças. E eu quero só agradecer mesmo ao prefeito por tudo que ele está fazendo pela educação, muita transparência e eficiência mesmo no que faz. A Cíntia é mãe de três crianças. O caçula, o Samar Rafael, de 11 meses, é atendido no CEMEI Dona Perolina Coelho. O prefeito Johnny tem feito muitas melhorias na educação de Entubiara, é bem notório, e eu só tenho a agradecer. O filho da Viviane, o Gustavo Henrique, de dois anos e quatro meses, também é aluno do CEMEI. Ela agradeceu o kit de uniforme recebido pelo filho. Vai ser de grande ajuda, já é um benefício para a gente, né, de estar recebendo esses kits, porque além da mochila, tem uniforme, tem tênis, então isso tudo já vai auxiliar até no orçamento da gente, que não vai precisar, né, ser gasto com esses equipamentos que eles estão ofertando para a gente. Muito obrigada.